Muitas pessoas chegam aqui na live em casa nos perguntando sobre boas opções de torneira, mas na verdade ninguém quer uma boa opção, quer aquela opção, a ideal para o seu banheiro, para a sua obra. E por isso, hoje a gente decidiu gravar esse vídeo aqui sobre a torneira estilo da Docol de bica alta. Ou seja, se você aí está procurando uma torneira de bica alta, provavelmente tem uma cuba de apoio e está precisando daquela escolha, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar todos os detalhes nesse unboxing da estilo da Docol. Bora lá? E claro, que como todo unboxing, eu vou abrir a caixa para vocês, mas antes deixa eu te mostrar como é que vai chegar na tua casa. Primeiro ponto, a caixa tem um tamanho razoável, provavelmente a torneira deve estar meio que dobrada aqui dentro, desmontada, vão ver na hora de abrir. A coisa mais interessante é que a embalagem parece bem segura, claro que no interior que vai revelar isso, e aqui do outro lado é que a gente descobre qual que é o tom da torneira, ou seja, se você aí é preocupado ou preocupada em relação ao tom, quer garantir que chegou certinho aquele que você escolheu, é só conferir aqui. Hoje a gente vai ver a grafite escovado, mas tem outras cores, são elas cobre, ouro, níquel, inox e onyx. E além da grafite escovado, a gente tem ela na versão polida também, assim como os outros tons, para você ver o que mais se encaixa com a tua obra. Mas agora, vamos abrir. Tô optando aqui abrir com estilete, tomando bastante cuidado, porque vai que tem alguma pecinha que pode arranhar. Então, você aí também, na hora de abrir a sua, já fica de olho, que eu sei que isso aqui é tudo perfeitinho no teu banheiro. Aqui já tem um adesivo, mostrando que é da linha Croma, da Docol, essa é uma linha especial. Bem interessante já deixar isso claro para vocês. Deixa eu tirar agora essa etiqueta, para a gente ver de pertinho esse produto. Agora sim. Vamos lá, hein? Minha primeira impressão sobre a abertura da caixa. Achei já de cara bem embalado. Qual foi a preocupação que a Docol teve em relação a esses itens? Primeiro ponto. Você vai reparar que a bica, de fato, vem em plástico bolha. E não está tendo contato com nenhum outro item dentro do plástico. Isso aqui é importantíssimo, para não ter nenhum risquinho e a torneira chegar impecável na tua casa. Além disso, os outros itens vêm envoltos aqui nessa outra proteção. É tipo uma espuminha, bem interessante. E esse tipo de coisa, gente, faz a diferença. Então, muita gente se pergunta se realmente vale a pena, eu devo investir um valor mais elevado na minha torneira, eu posso fazer isso? E a gente vê no detalhe que realmente o cuidado é muito bom e vale a pena, de fato. Agora vamos abrir aqui. Dentro, você deve ter pensado que era muita coisa, né? Olha que curioso, o cuidado. Isso aqui a gente vai utilizar para enroscar, lá na frente eu te mostro. E isso aqui é o acabamentozinho, para ficar bem bacana ainda na tua cuba, eu vou abrir para você. E claro, que vem o manual para você saber como instalar, quais são as peculiaridades desse item. Deixando a caixa de lado agora, vamos abrir item a item. Claro que eu vou deixar a bica por último, que eu sei que é o mais importante. Vamos primeiro para esses itens, que são tão importantes quanto, afinal você precisa instalar. E eles vão te auxiliar a garantir que ela vai ficar bem fixada na cuba. Ou seja, você vai perceber que ali a gente vai ter a pontinha da torneira e você vai rosqueando, 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 até ficar bem firme. Essa outra parte, que é o acabamento que eu comentei, o que a gente consegue reparar nele? Ele vai ter, obviamente, a mesma cor da tua torneira e ele veio muito bem embalado. Olha essa cor, repara no detalhe como a questão do escovado é levado muito a sério pela Docol. E o processo de pintura, a gente já teve a oportunidade de ir na fábrica. É impecável, gente. Realmente, é de altíssima qualidade. E agora, eu vou se enrolar, né? Já vou abrir a torneira. E olha só. Ah, já parece que é boa, né? Voilá! Tá aqui, que maravilha de peça. Olha isso. Isso aqui, vocês já estavam reparando um detalhe de escovado. Olha como é que é essa torneira. Realmente, uma obra-prima, viu? Então, agora que você quer entender mais detalhes, ela vai ficar posicionada dessa forma, na sua bancada, na sua cuba, ou bancada, dependendo de onde você vai instalar. E isso aqui, gente, é pra dar um acabamento mais interessante. Daqui a pouquinho, eu vou te contar mais funcionalidades sobre ela. Agora, foca só na beleza desse item e como que ele vai ficar aí na tua casa. E agora, deixa eu te mostrar na prática como a gente vai utilizar essa pecinha aqui. Ela é responsável por fixar a tua torneira na bancada ou na cuba. Pra isso, a gente bota primeiro aqui o acabamento, pra, né? Ficar bem bonitinho. E o segundo passo é utilizar, de fato, isso aqui. Vai servir como uma rosca de fixação pra tua torneira ficar bem certinha aí na cuba ou na bancada. E aqui é simples, tá, gente? Não tem muito segredo, não. Olha só, você vai rosqueando. Claro, que não vai ser essa facilidade toda, que já vai estar a cuba, a bancada, tudo certinho. Mas é mais pra você ter um entendimento do que acontece quando a gente chega até o finalzinho lá em cima. Aqui você vai pressionar de acordo com o que tiver instalado pra garantir total firmeza da torneira aí na tua casa. É hora, então, de entender o porquê você teria a torneira estilo de bica alta do Opol aí na tua obra. Primeiro ponto, vou te contar as minhas impressões. Eu espero que você tenha a similaridade comigo e deixe nos comentários as suas. É o seguinte, eu me apaixonei pela cor. Confesso que quando li que era escovado, achei, putz, será que escovado vai combinar? Vai ficar interessante? Eu curto uma pegada mais sofisticada. Dependendo do banheiro, banheiros minimalistas também podem ficar interessantes. Ela vai ser um meio termo. Se você quiser fazer um projeto minimalista, você vai conseguir. Assim como se você quiser algo mais robusto, que imprima uma posição mais imponente ali perante a tua personalidade. E aí depende da tua obra, do teu estilo, do que você prefere. Além disso, curti muito o fato daqui a gente conseguir com um quarto de volta acionar a torneira. E o que eu quero falar com um quarto de volta? É literalmente isso aqui. Não tem muita complicação não. Ou seja, você vai escovar o dente, vai lavar o rosto, vai ser muito mais prático. Você não vai precisar dando aquelas várias voltas e um ponto muito importante. Se você tiver com a mão ensaboada ou só molhada mesmo, isso aqui já facilita muito. Por quê? Você não precisa ter aquela aderência toda. Basta facilmente já mexer. Um outro ponto que você possivelmente não tinha se atentado ainda é sobre o arejador. Que é essa pecinha que fica bem aqui na torneira. O arejador é responsável por deixar aquele jato mais fluido da água. Eu particularmente valorizo muito isso aqui. Porque nada pior do que você tomar um banho para estar, né, escovando o dente, lavando a mão. Então, importantíssimo, principalmente pelas manhãs. Um aspecto que é interessante, mas aí literalmente depende do modelo que você tem aí de cuba, o estilo do teu banheiro, é o fato dela ser de bica alta. Isso te permite ter um espaço maior. Ou seja, você vai ter mais ergonomia no seu dia a dia. O que eu quero falar com isso aqui? Exemplo, você vai lavar a mão, você vai lavar o rosto, você precisa colocar algum objeto aqui abaixo da água, vai ser muito mais fácil do que aquelas torneiras que a bica é baixinha. Claro, tem esse modelo de bica baixa para quem precisar. E a gente entende que a escolha da bica alta e bica baixa vai muito do uso das pessoas que moram na casa. Então aqui é uma opção pessoal, eu curto ter esse espaço, mas não necessariamente é o que você vive aí. Então é uma escolha aí 100% particular. Falando tudo isso aqui, tem um ponto que é importantíssimo em relação a esse tipo de torneira. Muitas pessoas gostam de utilizá-la em cubas de apoio, ou seja, você vai instalar essa torneira aqui na bancada e ela vai passar por cima da cuba, fica bem bacana, bem interessante. E um outro ponto é que a gente também pode colocar naquelas cubas que ficam repousando ali sobre a bancada só com uma moldurinha. Elas são conhecidas como as cubas de semi-encaixe e também tem as outras, são as de sobrepor. Eu ia misturar as palavras, mas são duas diferentes, semi-encaixe e sobrepor. E ó, um outro ponto que é relevante sobre ela é o seguinte, muita gente fica se perguntando eu deveria ter essa torneira quase que preta, ela é grafite no meu banheiro, eu não vou ter que me preocupar muito com a limpeza? Esse ponto realmente você precisa se preocupar. Por quê? Não é para utilizar nenhum produto abrasivo na limpeza e eu já te conto que isso pode destruir a sua torneira. Então não utilize aqueles produtos muito fortes nem muito abrasivos. Basta ali um sabão neutro, um detergente neutro e a parte amarela da esponja para poder higienizar a sua torneira corretamente. Depois de higienizada, seque-a para não ficar manchado e sempre garantir esse brilho aí na tua casa. Afinal, você está comprando uma torneira de porte como essa aqui para ter algo mais sofisticado, mais imponente. Então cuidado no dia a dia é tão importante quanto a aquisição. E esse aqui é um unboxing da torneira estilo da Dopol, grafite escovado. Óbvio que você vai precisar da ligação flexível para poder chegar a água até a tua torneira e todos os itens para o teu banheiro. Você encontra aqui na Live em Casa no liveencasa.com A gente já deixou também na descrição desse vídeo aqui. Mas ó, se você ainda quer ver mais sobre torneiras, entender como fazer uma escolha correta de acordo com a tua obra e talvez essa aqui não tenha se encaixado, fica tranquilo. A gente grava um vídeo super especial contando todos os detalhes de como escolher a torneira ideal para o teu banheiro. E esse vídeo está bem aqui para você acompanhar agora mesmo. Mas antes de terminar, já deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com quem está em obra e se inscreve no nosso canal. Tem muito conteúdo de qualidade por vir para você acompanhar.